RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar estudando as descontinuidades do interior da Terra. E descontinuidade é um termo usado em geologia para designar as camadas de transição no interior da Terra, ou seja, as camadas onde há diferença na densidade da rocha constituinte. E nós vamos estudar as três principais descontinuidades no interior da Terra, que são a descontinuidade de Mohorovicic. Nós, às vezes, também chamamos de descontinuidade de Morro ou, ainda, descontinuidade de M. Também vamos ver a descontinuidade de Gutenberg e, também, a descontinuidade de Lehmann. E, a seguir, também vamos estudar a atmosfera terrestre. E a primeira descontinuidade que nós temos aqui é o que chamamos de descontinuidade de Mohorovicic. Então, a uma profundidade de 35 a 40 km, existe uma superfície de descontinuidade que separa a crusta do manto, formada por materiais de composição e propriedades físicas diferentes. E nós chamamos isso de descontinuidade de Mohorovicic, Morro ou M. E, claro, a descoberta dessa descontinuidade foi graças à análise de ondas sísmicas do tipo S e P. O que acontece é que essas ondas sísmicas sofrem uma variação de velocidade brusca, ou seja, elas aumentam a sua velocidade ao passar por essa camada. E isso acontece pela diferença de materiais constituintes da crosta e do manto. Então, a sua espessura varia de 0,1 km até alguns km. Bem, se nós continuarmos falando a respeito das descontinuidades da Terra, nós temos que falar da descontinuidade de Gutenberg, que é uma das camadas da Terra que separa o manto do núcleo. Então, essa descontinuidade separa o manto inferior do núcleo externo a uma profundidade de aproximadamente 2.883 km. Então, a partir desse limite, as ondas S deixam de se propagar e as ondas P diminuem a sua velocidade. Isso porque o núcleo externo é líquido. Lembrando que ondas P e S são ondas sísmicas. Ok, a próxima descontinuidade é o que nós chamamos de descontinuidade de Lehmann. Então, essa descontinuidade é a fronteira entre o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. E na nossa imagem, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, e essa descontinuidade é essa aqui, que está aqui. E essa descontinuidade foi nomeada em homenagem à sismóloga dinamarquesa conhecida como Indy Lehmann. Ela reparou que as ondas P deveriam ser totalmente refletidas, e essas ondas eram registradas na sombra da zona P, ou seja, zona onde as sombras P não se propagam. Então, nessa imagem, nós temos as três descontinuidades, sendo que a descontinuidade de Mohorovicite está entre a crosta e o manto, e a descontinuidade de Gutenberg, que está entre o manto e o núcleo, e, por fim, temos a descontinuidade de Lehmann, que está entre o núcleo externo e o núcleo interno. Então, você sabia que a Terra tem uma atmosfera terrestre, correto? Agora, nós vamos falar a respeito dela. Mas você sabe o que é essa atmosfera? A atmosfera é a camada de gases que contorna o planeta Terra. Contorna o planeta Terra. E ela é formada por nitrogênio, argônio, gás carbônico, oxigênio, dentre outros. E é importante saber que esses gases não se espalham devido à ação da gravidade. No espaço, nós podemos ver a atmosfera contornando a Terra na cor azul. Você já observou isso? E um dos benefícios dessa camada é que ela protege os seres humanos dos raios ultravioletas que vêm do Sol. Além disso, através da atmosfera, temos a garantia de que esses gases não aquecerão o planeta durante o dia e parte do calor fica retido para que a noite não seja tão fria. Então, se a atmosfera não existisse, a Terra passaria por enormes mudanças climáticas. E à medida que se sobe no espaço, a atmosfera começa a ficar mais rarefeita, ou seja, com menor densidade e concentração de gases. E a atmosfera é dividida em camadas que você pode ver aqui. Então, vou colocar aqui as características de cada uma delas. Um breve resumo, na verdade. Então, nós temos a troposfera, que é a camada inferior que vai da superfície da Terra até a estratosfera, e ela corresponde a 80% do peso da atmosfera e tem uma espessura aproximada de 15 quilômetros. E pode chegar a ter 17 quilômetros nos trópicos e cerca de 7 quilômetros nos polos. E essa é uma das camadas mais importantes para os seres vivos, porque é nela que se pode respirar e é nela também que ocorre grande parte dos fenômenos meteorológicos. Nós chamamos de tropopausa o limite que marca a troposfera da camada seguinte. E, claro, sua altitude dependerá das condições climáticas. E a estratosfera é a camada caracterizada por uma temperatura que aumenta de acordo com a altitude, e também realizando movimentos horizontais no ar. E há uma pequena concentração de vapor de água, além de ser uma área que não existe grandes turbulências. ou seja, é uma área estável. E, por isso, a estratosfera é uma área onde costumam circular aviões a jato. E é nessa camada que é encontrada a camada de ozônio, que também é conhecida como ozonosfera. E essa ozonosfera nada mais é do que uma barreira de contenção dos raios ultravioletas do Sol. E o limite da estratosfera é chamado de estratopausa. Então, deixa eu apagar aqui para nós continuarmos. E a próxima que nós vamos ver aqui é a mesosfera, que está de 50 km a 80 barra 85 km de altitude. O que acontece é que a temperatura começa a diminuir chegando até menos 90 graus Celsius no topo. E nessa camada, os meteoroides, que são fragmentos de materiais que navegam pelo espaço, começam a entrar em combustão e se transformam nas estrelas cadentes. E essas estrelas podem ser vistas a olho nu pelos seres humanos. Então, eu posso colocar aqui que os meteoroides sofrem combustão e, com isso, se transformam em estrelas cadentes. E o limite até a próxima camada é chamado de mesopausa. Nós também temos a termosfera, que possui uma espessura que varia de 350 a 800 km, ou seja, pode chegar a ter 800 km de acordo com a atividade solar. Então, à medida que a altitude aumenta, a temperatura também aumenta chegando a 1.500 graus Celsius. E é nessa área que orbitam os ônibus espaciais. E o limite entre esta camada e a próxima é chamado de termopausa. Então, deixa eu apagar aqui para nós vermos a última camada, que é a exosfera. E essa camada é formada principalmente por gás hélio e hidrogênio. E os fenômenos que acontecem nessa camada são tão leves que, muitas vezes, nem são sentidos. E a termosfera mais a exosfera formam a ionosfera, que vai de 50 a 1.000 km de altitude. E a ionosfera auxilia na discriminação das ondas de rádio na Terra e também auxilia no fenômeno conhecido como aurora boreal. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí